Música Olá pessoas, sou eu Paulo Vector e está começando mais um vídeo Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui para o canal, coisa que eu não costumo fazer Mas eu comprei um celular, ele chegou bem rápido, chegou em tipo 3 dias Eu estava pensando em comprar um celular chinês, só que eu não achei nenhum que chegasse rápido Tudo é acima de 30 dias e tal E como eu não estava podendo esperar e estava precisando trocar de celular urgentemente Eu comprei esse aqui, esse aqui eu comprei em uma loja brasileira mesmo, uma marca brasileira E é um celular custo benefício e eu percebi que não tinha nenhuma review dele, nenhum unboxing no Youtube Então eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês O plano é fazer o unboxing agora, mostrar para vocês o que vem na caixa E daqui a uma semana ou um pouco mais eu faço um review do celular para colocar junto aqui nesse vídeo Aí eu falo o que eu achei do celular, o que eu achei da bateria, desempenho, se ele roda Granblue bem e etc Então vamos abrir aqui a caixinha Mas o modelo dele é o 91S da Mirage Eu vi que tem unboxing do 81S, do 61S, mas do 91S que é um modelo um pouco mais novo eu acho que não tem Mas é isso aí, vamos abrir a caixa aqui E vamos abrir aqui Certo Bom, ele é um celular bem grande Eu escolhi um celular maiorzinho Vamos dar uma olhada aqui Ele já veio com essa capinha interessante Ele já veio com a película Não está aplicada eu acho Do jeito não Beleza Bom, o celular é esse aqui Ele é bem grande Vocês podem ver aí Meu reflexo O tamanho da minha mão Ele é bem grande até Certo Aí tem aqui o carregador Padrão Nada demais Tem o fone de ouvido Dá uma olhada aqui no fone Fone simples também Certo Até que é bonito Os detalhes aqui no fone Não sei se dá para atender pelo fone Pelo jeito dá Beleza Legal Aí aqui tem uma capinha de silicone Que já veio preparada para ele Ótimo E aqui a parte de trás dele Bem bonito Bem clean Vamos encaixar aqui E já ver como é que fica Encaixou Beleza Bom, o celular é bem padrão Achei bem bonito Fino, né Bem fininho Aí tem aqui a câmera dele Frontal Que é para selfie Que acho que tem 8 megapixels Se não me engano E a traseira que tem 16 megapixels Entrada dele De carregar É essa daqui Vou dar um foco aqui Fone Entrada padrão Nada demais Tá Esse celular Ele tem 32 gigas de espaço E 3 gigas de memória RAM Vou ligar ele aqui Para a gente dar uma olhada O Android dele é o 6.0 E o processador é octa-core Por isso que eu optei por ele Por causa do processador principalmente E dos 3 gigas de RAM Que eu acho que vai fazer uma diferença legal Certo? Deixa eu só colocar outra capinha aqui Aqui Só para evitar aquele arranho Beleza? Tá aí o celular Beleza? Ele custou R$600 No preço que eu paguei agora No comecinho de janeiro Tá? Que eu estou gravando esse vídeo E Pode ser que você encontre ele mais barato aí no futuro Caso encontre Vai ter esse vídeo aqui Mostrando também Não só ele Mas também O desempenho dele Na próxima parte do vídeo Principalmente com o Granblue Que é o jogo que eu vou mais jogar Duração da bateria Essas coisas Tudo que eu quero também Falar para vocês Bom, ele é dual chip Eu tinha esquecido de falar Mas é isso aí Então Agora fiquem com a parte aí do vídeo Onde eu falo sobre o desempenho dele O que eu achei dele Até então Valeu? Bom, cá estamos Mais ou menos Uma semana depois Um pouquinho mais Na verdade E vocês estão vendo aí A gameplay do jogo Free Fire Se não me engano Que é um jogo de celular No estilo PUBG Arena Battle Royale Que fala Que ao invés de 100 jogadores No mapa Tem 50 Então ele é Multiplayer online Massivo Então eu acho que é um bom jogo Para testar aí O desempenho do celular Eu tinha gravado O áudio por cima Enquanto eu jogava Mas ficou bem ruim Porque o celular Pegou o áudio junto Com o Com o que eu estava falando E o áudio que estava saindo Do celular mesmo Então misturou os dois áudios Ficou uma droga Enfim O desempenho do jogo Que você pode ver Está muito bom Eu dropei pouquíssimos frames Nessa partida Eu gravei com o próprio aplicativo De celular mesmo Então tudo foi feito Pelo próprio celular Então você pode ver Que eu estou jogando E gravando E mesmo assim Ele praticamente não trava O que eu achei ótimo Esse jogo Ele pode não ter uns gráficos Muito pesados E coisas do tipo Mas por ser um massivo Multiplayer online Ele exige um pouco Do celular E eu não me decepcionei Com o desempenho dele Nesse jogo Pelo menos Outra coisa Que eu queria falar também Bom Agora eu já posso falar Sobre a bateria Já que faz tempo Que eu estou com o celular Já faz mais de uma semana E eu percebi Algumas coisas Primeiro Se você carregar o celular Por USB No computador Ele demora muito Para carregar Tipo muito mesmo Eu não sei se é Algum problema de voltagem Algumas coisas do tipo Eu não sei se isso é normal Em celulares Android Porque até então Eu não tinha usado O celular Android Mas se eu colocar ele Pelo cabo USB No PC Ele demora Cerca de 4 ou 6 horas Para carregar o total E pela tomada Ele carrega Em cerca de 2 horas Mais ou menos Então é muito mais Votajoso Para mim E acho que Para qualquer um No caso Carregar o celular Pela tomada Então não sei se Isso é caso Só desse celular Em particular Ou de todo celular Android Mas ele carrega Muito mais rápido Pela tomada Duração da bateria Duração da bateria Cara É Assim Dependendo do jogo No caso No caso Esse Free Fire Por exemplo A bateria Dura aí Cerca de 2 horas Eu acho 2 horas e meia No máximo Acho que 3 horas Jogando esse jogo No caso Então ela não dura muito A bateria Ela não é tão potente Ela só 3.000 mAh Então acho que Eu não podia esperar Muito dela Agora se for um jogo Um pouco mais leve Por exemplo O Granblue Não que o Granblue seja leve Granblue é um jogo pesado Mas que consome menos bateria O Granblue eu acho Que deve durar aí Umas 4 horas Jogando Sem preocupações De 3 a 4 horas Mais ou menos Usando o celular Normalmente Eu acho que ele deve durar aí Umas 5 horas No total No máximo mesmo Eu acho que ele Dura muito mais do que isso Ou seja A bateria dele Não dura muito tempo Você vai ter que recarregar Ele todo dia É No Granblue O desempenho dele Não ficou tão bom Ele dropou bastante frame Mas por que? Porque eu tava gravando Porque quando eu não tô gravando O Granblue roda a tech Muito bem É bem difícil Dropar algum frame No Granblue No geral O desempenho dele Foi o que eu esperava É um celular custo-benefício Então é lógico Que ele não vai ser Não vai ter o desempenho Que outros celulares tem Mas ele custa metade Do preço dos celulares Que fazem a mesma coisa Que ele Então eu tô bem satisfeito Eu não acho Que eu Que eu fico Posso dizer enganado Pela empresa E ele tem garantia Então qualquer problema Que eu tiver aí Pelo menos no próximo ano Eu posso mandar aí Pra eles pelo correio E eles consertam Você vai e manda de volta Certo Então sobre a câmera Do celular Eu só fiz testes Com a câmera traseira Dele Eu não costumo usar A câmera frontal Vocês podem ver aí No vídeo Eu fiz uma comparação Com o meu iPhone 4S Que é o celular Que eu tenho No momento pra comparar Inclusive é o celular Que eu usei Pra fazer a gravação Do unboxing O Mirage 91S Tem 16 megapixels Enquanto o iPhone 4S Tem 8 megapixels Metade dos megapixels Mas ainda assim A diferença de imagem De um pra outro Não é muito grande A diferença maior Que eu pude perceber É que A foto do Mirage 91S É muito mais ampla Mesmo que eu tire Da mesma distância Então ela pega Uma área muito maior E a cor da câmera Do 91S É um pouco mais azulada E mais viva Enquanto a câmera Do iPhone 4S Acaba ficando um pouco Mais amarelada Borrada E também a imagem Foi um pouco mais suja Mas no geral É só isso mesmo Bom Pra finalizar o vídeo Eu quero pedir o like De vocês Como sempre Se vocês puderem Deixar um favorito Também Eu agradeço Se você quiser Se você quiser que eu teste Algum jogo Um jogo que você acha Muito legal Ou que você acha Que é pesado E você quer ver Rodando no celular Posta aí nos comentários Pode ser que eu faça Alguma gameplay Alguma coisa Ou se você quer ver Sei lá Uma gameplay completa De uma partida Do Free Fire Onde eu tente ganhar Não só Saia matando caras aleatórios Também pode comentar aí E é isso aí Bom Se você tiver Uma dúvida Sobre o celular Posta aí Se tiver alguma coisa Que eu não falei Ah Teve uma coisa Que eu não falei Sobre o fone de ouvido O fone de ouvido Dele é muito ruim Se tem uma coisa Que me decepcionou Do celular É o fone de ouvido A qualidade de som É muito ruim E ele Aqueles fones Que você tem que Enfiar no ouvido Para poder ficar Preso Sabe Ele não prende Muito bem Enfim O fone é decepcionante Tirando o fone O resto Era o que eu esperava Mesmo Então O fone Eu aconselho você Comprar um outro fone Ou usar um fone De algum outro celular Eu estou usando O fone de um Motorola Aqui E por enquanto Está perfeito Então é isso aí Vejo vocês No próximo vídeo Um abraço Matadé